O encontro vai acontecer já neste fim de semana, no domingo, a partir das 8h30 da manhã, no campus da UFLA. Vou conversar sobre isso com a Luana Bergman, a organizadora da programação. Luana, me conta como é que surgiu a ideia e que encontro é esse? Então, a ideia surgiu a partir da vontade de todo mundo de juntar todos os cachorros da raça e fazer um encontro de discutir informações, conhecer novas pessoas, novos cachorros e também para poder arrecadar os alimentos, a ração e produto de limpeza para o canil, para o Parque São Francisco de Assis. Quem pode participar são só os criadores aqui de lábios? Não, a gente convida todo mundo que tenha cachorro, que queira participar, pode levar, mas é principalmente para quem tem um budogue francês, que é a raça principal do encontro. E vai ser um momento de troca de experiência também. Isso, um momento de troca de experiência, de informação, conhecer às vezes quem queira fazer um cruzamento de um que tenha um macho e alguém tenha fêmea, para troca de experiência e informação. Você falou também que tem um lado solidário nesse encontro, que é para ajudar o Parque Francisco de Assis. De que maneira que as pessoas podem ajudar? Então, todo mundo que vai no encontro se comprometeu a levar um quilo de ração, pelo menos, e produto de limpeza. Então, a gente vai, combinou de encontrar e arrecadar essa quantidade e depois levar até o Parque. Quem ainda quiser informações pode procurar no Facebook? Pode procurar no Facebook. A gente tem o grupo, que chama Bulldog Franceso de Lavras. E a gente tem também o evento, que também está chamando Encontro de Bulldog Franceso. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que o encontro é já neste domingo, a partir das 8h30 da manhã, no finalzinho da Avenida Principal da Universidade Federal de Lavras, onde fica a Academia a céu aberto. Sérgio Wagner Jr. para o Universitária Notícias.